A Espofacic, Cantanhete, 25 de Julho, a 3 de Agosto. Estamos com Rishi Campbell, que acabou de atuar no palco principal da Espofacic. Rishi, como é que foi pisar o palco da Espofacic? Foi ótimo, foi a terceira vez. E é sempre a mesma emoção, a mesma sensação. As pessoas recebem-nos muito bem aqui. E ao fim de quatro concertos nesta rodada, me soube bem acabar aqui. E agora estamos prontos para relaxar um bocado e conversar com as pessoas. O público deu-te aquilo que tu querias? Sempre, dá-me sempre felizmente. E quando não dá, nós também puxamos por isso. Às vezes os concertos começam mais cedo. As pessoas precisam de um bocado mais de motivação. Mas nós estamos habituados a isso e acho que rouba.